Eu quando comprei a scooter, comprei um avental térmico para aquecer as pernas nos dias mais frios. E hoje de manhã, chego, pego numa coisa preta e pensava que era um avental térmico. Afinal, é uma proteção que eu tenho para evitar que os pelos da cadela fiquem nos bancos. Eu chego ao pé da moto e não é bem isso que eu precisava, não é? Então pronto. Agora tenho ali um acabamento. Tens de voltar a verificar a graduação dos teus óculos. Tendo isso em consideração. Le Golf. Le Golf. Eu gosto muito da subete. Do Pedro. Le Golf. Le Golf. Apesar do carro que está a mostrar é um Volkswagen Rabbit. É mesmo daqueles comentários que só quem gosta verdadeiramente de automóveis é que vai... Exatamente. São mesmo para os geeks. Vamos falar de automóveis? Vamos falar de automóveis. Então vamos arrancar com este podcast. Bem-vindos a mais um episódio do Auto Rádio, um podcast da Razão Automóvel, com o apoio do pisca.pt, a plataforma dos atos onde podem encontrar, muito provavelmente, o vosso próximo carro. Meu nome é Guilherme Costa e hoje comigo tenho o Fernando Gomes e o João Delfim Tomé para discutir um dos temas quentes do momento na indústria automóvel. A chegada, a invasão dos carros chineses ao mercado europeu. Outrora gozados, agora são uma verdadeira ameaça à indústria automóvel e neste 14º episódio do Auto Rádio vamos precisamente falar sobre isso. Se compravam um carro chinês, será que devemos olhar para eles com outros olhos? Será que a sua tecnologia já consegue fazer frente àquilo que de melhor a indústria europeia é capaz de produzir? Estas e muitas outras questões vão ser respondidas ao longo deste 14º episódio do Auto Rádio, um podcast da Razão Automóvel. Mas antes de irmos a este tema, vamos primeiro falar de toda a atualidade desta semana e aquilo que se passou no website da Razão Automóvel, por isso passo a palavra a ti, João, o que é que tens a destacar? Bem, primeiro quero cumprimentar quem nos está a ouvir e a todos os presentes nesta mesa, é muito bom estar de volta aqui ao Auto Rádio e o maior destaque tem de ser mesmo a eleição do carro do ano em Portugal. O Renault Austral foi o grande vencedor, impôs-se uma concorrência de peso e nestes prémios foi também atribuído o Prémio Carreira a Rui Freire, durante muitos anos diretor do Autosport, uma das referências no jornalismo automóvel, que infelizmente já não está entre nós, mas que mereceu uma merecida homenagem nestes prémios. E por falar em prémios, acho que Guilherme, tens algumas novidades para nós do carro internacional do ano, do World Car Awards, não tens? É verdade, se no carro do ano em Portugal já temos vencedor, nos World Car Awards, carro mundial do ano, ainda não temos vencedor, mas já temos finalistas, já temos a lista top 3 no carro mundial do ano, que é o prémio mais desejado de todos, o prémio rei, temos o BMW X1 como finalista, o Hyundai Ioniq 6, uma berlina que nós esta semana já testamos na apresentação internacional e também o Kia Niro. Mas há mais categorias a concurso e nos elétricos do ano temos o BMW i7, temos também, mais uma vez, o Ioniq 6 e temos, por falar em carros que têm uma perninha chinesa, temos o Lucid Air, que é uma marca norte-americana, mas que terá uma forte presença também neste mercado. Relativamente a carros de luxo, temos o BMW Series 7, mais uma vez, temos o Genesis G90, que eu já testei na Alemanha e poderei falar sobre isso no site da Razão Automóvel e temos, mais uma vez, o Lucid Air. Na categoria Performance temos o Kia V6, um modelo que nós já tivemos a oportunidade de vos trazer aqui ao nosso canal do YouTube. e, infelizmente, não tivemos a oportunidade de trazer nem o Nissan Z, nem o Toyota GR Corolla, que não fosse eu ter partido um pulso, poderia ter testado nos LA Test Drives em Los Angeles este ano. Na categoria de carros urbanos temos o Citroën C3, na versão para o mercado indiano e para mercados emergentes. Temos o Ora Funky Cat, o Haomau, e temos também o Volkswagen Taygoo, que também é conhecido noutros mercados, como Volkswagen, Nivus. Já no que diz respeito ao design, mais três finalistas, mais uma vez, repete-se o Ioniq 6. Caramba, muitas nomeações este ano. E temos também o Land Rover, Range Rover, aliás, um carro que é constantemente uma presença assídua no prémio de design. Temos, mais uma vez, o Lucid Air e estes são os grandes destaques, o Top 3. E, muito brevemente, vamos ficar a saber quem, qual vai ser o carro vencedor do carro mundial do ano 2023. Mas, não foram só prémios esta semana, há mais coisas a destacar, nomeadamente a União Europeia alterou as regras... Propõe alterar. Propõe alterar as regras para a carta de condução. Mas querem saber mais sobre esta notícia? Consultem razãoautomóvel.com, onde poderão ver todos os detalhes desta proposta da União Europeia, relativamente às regras da carta de condução. Falando agora de vendas de automóveis, o mês de Fevereiro já lá vai, mas vai ser um mês de boa memória para o mercado, principalmente dos elétricos, não é, João? É verdade. Um mês que, no geral, viu as vendas em Portugal crescer. Finalmente temos boas notícias neste campo, mas nos elétricos foi um autêntico disparo. Venderam mais 143%. São números tão grandes que são difíceis de... Até me engano, é verdade. A Tesla foi, de longe, a líder no mercado de elétricos e, sem dúvida, que a Tesla, nesta semana que passou, num espaço de tempo entre estes dois, entre o último autorrado e este que estamos agora a fazer, a Tesla também chamou a atenção para o seu futuro com o Tesla Investor Day, que foi, sem dúvida. É verdade, podemos falar um pouco sobre isso. Quando gravámos o último episódio do Autorádio, ainda não se tinha realizado o Tesla Investor Day. E qual é que é a vossa perceção relativamente a este evento? Ficou aquém? Era aquilo que estavam à espera, Fernando? Claro que a grande expectativa era de conhecer o novo modelo da Tesla, o chamado Model 2, não o nome definitivo, mas, basicamente, como tu disseste até no teu próprio artigo de opinião, a montanha Tesla pariu um rato, apesar de ser gordo e eletrificado. Mas pronto, ou seja, foi a grande ausência do evento, sem dúvida. Não quer dizer que não tenha sentido um evento interessante, houve coisas muito interessantes e, apesar de eles não terem mostrado nenhuma novidade absoluta, deu para perceber os planos que eles têm para se tornarem também sustentáveis, que é o que agora toda a indústria está a tentar alcançar, como também deu para perceber como é que eles estão a conseguir produzir os custos de produção dos automóveis elétricos, que continuam muito elevados. E não mostraram, por exemplo, o Tesla Model 2, mas disseram que os custos de produção, por exemplo, vão ser reduzidos em 50% relativamente ao Model 3, que é uma redução substancial. Significativa. Eu escrevi que a montanha pariu um rato, mas estava gordo e eletrificado. Pariu um rato porque toda a gente estava à espera de um grande anúncio. Exatamente. Mas o ratinho está gordinho e está bastante eletrificado porque podemos olhar para isto de outra perspectiva. A Tesla continua a conseguir implementar medidas de produção dos carros muito interessantes, que lhe está a reduzir imenso aos custos e também aos tempos. O problema é que há algumas coisas que, de certa forma, descartabilizam aquilo que aconteceu neste Tesla Investor Day. pelo meio de coisas que estão a acontecer e que são palpáveis, metem-se robôs que podem serem em número tão grande quanto os humanos, segundo Elon Musk. Fala-se da possibilidade de até 2030 a Tesla estar a vender... 20 milhões de carros por ano. 20 milhões. Era preciso estar toda a gente a dormir. Exatamente. Só para termos uma ideia do que é que é esse volume, é mais do que a Toyota e o grupo Volkswagen juntos. Ou seja, estamos a falar dos dois gigantes da indústria automóvel e a Tesla diz que vai conseguir vender mais que os dois gigantes, os maiores, os maiores construtores da indústria automóvel. Da indústria automóvel. Não parece que seja verosímil. Existe também, acho que não é. Que isso venha a acontecer. Mas, feito este à parte relativamente àqueles que foram os eventos que marcaram esta semana, vamos passar para o tema principal deste podcast e que é um tema que nos vai acompanhar certamente ao longo desta década, que é a chegada dos carros chineses em força ao mercado europeu. Vocês eram capazes de comprar um carro chinês? Começo por Tijon. Era. Repara que eu disse, eu começo por Tijon. É aquela minha veia alentejana. Não, é começo por Tijon. Desculpa. Eu tenho que ser honesto. Eu era capaz de comprar um carro chinês. Não me crucifiquem os maiores defensores da indústria automóvel europeia. É óbvio que a indústria automóvel europeia é, na minha opinião, a referência, ou uma das referências. Mas os carros chineses apresentam-se já como propostas bastante interessantes. Mas aquela ideia de que não são fiáveis, não são seguros, isso já lá vai. É um preconceito outra hora. É um preconceito. Ainda perdura, mas é um preconceito. É muito verdade. E no meu caso particular, eu ponderei até, andei a ver um carro chinês, a única carrinha até à chegada dos futuros 308 e Astra elétricos, que é uma MG5. Achei piada à carrinha, não é? Não é fantástica. Mas pelo que vi dos nossos colegas no estrangeiro, até merece alguns elogios. E por isso, digo, ponderava comprar um carro chinês, se fosse um bom negócio, no fundo. Estavas a falar da carrinha da MG. O MG4 tem, na imprensa internacional, recebido bastantes críticas positivas, não é, Fernando? Completamente. Trata-se um carro, um rival do Volkswagen ID.3 e do Renault Megane E-Tec. Mas tem uma vantagem, que é ter um preço mais em conta. Tem muito a ver com a tecnologia das baterias, que recorre a baterias LFP, que são de lítio, fosfato e ferro. São mais baratas, inclusive. São à volta de 25% mais baratas de produzir e logo, para mim, também um preço mais concorrencial deste veículo. Mas a questão é que não é só o preço. O carro tem argumentos que o fazem ser concorrencial contra as propostas europeias. E é isso que temos lido lá fora, pelo menos nas críticas da impressão. Então temos aqui uma mesa que está a apontar toda no mesmo sentido. Outra hora os carros chineses eram alvo de chacota, ora porque tinham fraca segurança, ora porque tinham baixa qualidade de construção, tinham um estilo desinteressante quando não eram cópias descaradas dos modelos europeus. Tecnologicamente também eram muito inferiores. usavam tecnologias antigas, de outras joint ventures que faziam e, portanto, eram carros completamente obsoletos e não conseguiam entrar no mercado europeu por essas razões. Mas agora as coisas mudaram e eles estão a vir em força. Em Portugal ainda não se pode falar sobre isto, ainda não há nada factual. mas a BYD chegará brevemente ao mercado nacional e, tanto quanto sei, nós já temos alguns testes também no nosso website a modelos desta marca. Inclusivamente no nosso canal de YouTube temos um teste do Diogo ao BYD Watto 3, exatamente, um pequeno SUV da marca chinesa. E eles não se vão afirmar pelo preço. Os BYD não são modelos propriamente baratos. Eles vêm para se afirmar com design, com qualidade, com performance, com autonomia. Portanto, é o nível de... Mas tem de ser. Se eles querem ser concorrenciais no mercado, têm de ter armas e argumentos contra as referências, pelo menos as nossas referências europeias. E continuando a falar desta ofensiva, é uma ofensiva que agora se está a fazer através das marcas e modelos que estão a chegar ao mercado nacional, mas, João, a verdade é que antes disto já houve outras pessoas do mercado chinês, representantes, grandes industriais do mercado chinês, a virem à Europa com o cesto de compras debaixo da mão para, enfim, vir dominar um pouco as manchetes de todos, não só dos órgãos de comunicação da especialidade, automóveis, mas também todos os títulos de economia. É verdade. O melhor exemplo que posso dar é o senhor Li Shufu, espero estar a dizer bem o nome do... A pronúncia chinesa não é chinesa de dispas, não. É mandarim. É mandarim, é ótimo. Há o mandarim, há o cantonês, há muitas línguas, dialetos de línguas por lá. Para mim é chinês. Mas o senhor Li Shufu é, sem dúvida, um dos melhores exemplos. O fundador da Gili e é um senhor que, quando se lembrou de vir à Europa, adquirir know-how para as suas marcas, levou no cesto de compras marcas europeias. Em 2010 comprou a Volvo Cars, em 2013 comprou a LEVC, a London E-V Company. Nós não a conhecemos por cá, mas é responsável por produzir o famoso táxi Londrina, a versão moderna, elétrica, do táxi Londrina. Em 2017 tornou-se o acionista maioritário da Lotus e assegurou pelo caminho o controle maioritário da marca Malaya Proton, uma marca que, como eu, jogavam no WRC4, fazia um lancer. Sim, mas era... É verdade. Sim, o senhor tinha tecnologia... Sim, o senhor vendia modelos muito sub-bichos. É verdade. Mas a Proton, a questão da Proton, o dado curioso é que a Proton era a dona da Lotus. Era. Foi por isso que veio, comprou dois por um, basicamente. E dois pelo preço de um. É assim que está... É uma promoção. É uma promoção. O mercado europeu. Foi uma promoção. E, pelo caminho, até se tornou o maior acionista individual da Mercedes-Benz. Portanto, ele é um, usando um estrangeirismo, é um big player na indústria automóvel mundial. Acabou de fundar uma nova marca, Galaxy, não é? Galaxy, sim. Não tem nada a ver com o Monovolume que a outra hora foi produzida em Palma. Não, não. É uma marca premium destinada ao mercado chinês e é um senhor acerca do qual, se quiserem saber mais, também podem consultar o nosso website, porque temos um artigo muito completo acerca da história de vida de um indivíduo que é, sem dúvida, um exemplo até de empreendedorismo. É verdade, é verdade. No site da Razão Automóvel podem saber mais sobre Li Shufu. Eu espero ter dito bem o nome deste mega empresário. É um dos homens mais ricos da China e as suas origens são bastante humildes. De resto, como grande parte do tecido empresarial da China, era filho de agricultores. Desde cedo mostrou uma veia muito forte para o negócio. Fundou a Geely em 1986, salvo erro, e hoje é o portentado que nós sabemos. E não tem sido só, isto tem sido um caminho nos dois sentidos. Por um lado, temos visto, principalmente nos últimos anos, as marcas chinesas e um exemplo paradigmático disso foi o último Salão de Paris, onde mais do que as marcas europeias eram as marcas chinesas que lá estavam em força, mas temos visto também o caminho oposto. Muitas marcas europeias a encontrarem na China, não só uma fonte de receita, mas também a colocarem lá os seus modelos em produção, não é João? Em alguns casos, atrevo-me a dizer que o mercado chinês tornou-se um refúgio, não tanto para marcas europeias, mas particularmente para algumas marcas norte-americanas. Buick ou Buick. Por exemplo, encontrou na China quase um El Dourado. Aliás, dando um pouco contexto, a Buick, quando a General Motors, aliás, 10 anos antes, crise financeira, e a General Motors entrou em falência, acabou com uma série de marcas como a Pontiac e outras. A Buick só foi salva precisamente pela sua performance no mercado chinês, que está entre as marcas mais vendidas, quando não é mais vendida. É isto que o Fernando veio completar. A China tornou-se um mercado crucial para a sobrevivência de muitas marcas, mas isto tem um preço. É que para estas marcas entrarem no mercado chinês tiveram que criar joint ventures obrigatórias com construtores locais e isso levou grande parte do know-how norte-americano e europeu para construtores chineses e acho que, em parte, também é um dos responsáveis por estes saltos gigantes que a indústria chinesa tem dado nos últimos... Eu lembro-me de, em 2005, 2006, abrir as revistas de automóveis e sempre que apareciam os salões, eu ia ver, queria ver as novidades europeias e depois queria ver as cópias chinesas. Vi cópias do Toyota RAV4, vi cópias... Havia um carro que nunca mais me esqueço porque vi uma vez um ali no IC19 que era o Xuanguanseo, que era uma cópia do... X5. Era uma mistura de X5 com um RAV4. É que bonito. Era uma coisa absurda, mas que... Eu recordo disso, sim. Mas que... E nós olhamos para estes carros, ou o Landwind, acho que era uma espécie de opa fronteira que se desfazia de encontrar uma parede. Quando nós olhamos para estes carros e vemos o que a China consegue hoje, apesar de haver um grande investimento, também houve grande ajuda através destas joint ventures que passou o know-how. Verdade, sem dúvida alguma. Fernando, no seguimento daquilo que o João estava a dizer, achas que entregámos o ouro ao bandido? Não querendo fazer da indústria automóvel chinesa bandido? É uma força de expressão, atenção. É uma boa pergunta, porque realmente eles no momento têm a faca e o queijo na mão. Criaram essas regras iniciais que trouxe para lá tudo o conhecimento que precisavam e agora estão a começar a sair do seu mercado doméstico. E pronto. Não sei se entregámos o ouro totalmente ao bandido, mas realmente... Mas não estamos na posição onde estávamos inicialmente, certamente. E inclusivamente temos muitas marcas, não só com participação chinesa, forte, mas temos, por exemplo, o Volvo X90, que vai ser produzido na China. Temos o Polestar, temos a Smart, que hoje também é uma marca do universo Geely. Temos o Citroën C5X, temos a fábrica da Tesla, uma das maiores fábricas do Model 3 e também do Model Y, já a fabricar com baterias LFP, que há pouco falávamos também. E é por isso que consegue aqueles preços fantásticos. E temos também o próximo Mini EV, entre outros tantos modelos que nós podíamos referir durante este podcast. E agora coloco-vos a seguinte questão. Sabendo que eles têm o domínio de muitas terras raras e que inclusivamente esta semana nós publicámos uma notícia onde a KTL dávamos conta que está a dar melhores condições a fabricantes chineses do que as restantes marcas, não temem que haja aqui uma distorção do mercado por via deste monopólio que a China tem sobre a produção de baterias e também de matérias-primas? Passo para ti, João, a bola. São muitas perguntas, eu sei. Numa ótica de mercado puro, eu gostava de acreditar que a China iria cumprir todas as regras às quais nós nos habituámos, mas sabemos como é que isto funciona, sabemos que o mercado automóvel também anda à boleia da geopolítica e a geopolítica não favorece neste momento os interesses das marcas ocidentais. A China tem este domínio, tem este monopólio. Podemos dar números. A China neste momento tem praticamente um monopólio, para não dizer um monopólio, da produção de baterias. 80% das baterias para o setor automóvel são produzidas na China. Vou voltar a repetir, 80% das baterias produzidas em todo o mundo nascem ou são produzidas na China, é um número bastante forte. E há um fator, é que nós com investimento, com esforço, o Ocidente, a Europa e a América até podem contrariar a questão da produção das baterias. O que não conseguem contrariar é a questão das matérias-primas que incorporam nessas baterias e aí a China volta a ter um domínio, porque tem muitas das terras raras às quais nós temos que recorrer para produzir baterias. E isso deixa-me algo apreensivo, porque é sempre aquela questão, se eu tiver de escolher entre alimentar-me a mim ou alguém que vai ali na rua, se calhar alimente-me a mim. É uma questão de sobrevivência. Para falar em terras raras, eu pedi à nossa regi para partilhar connosco uma imagem que deixa bastante claro o quão dominante é a China no que diz respeito não só à produção de baterias, mas sobretudo no que diz respeito ao domínio sobre os elementos necessários para a produção automóvel. Há aqui nomes que eu não vou tentar replicar. O Antimónio, o Bismuto, o Galo e o Germânio. Ok, até me estou a sair bem, mas há aqui uns mais difíceis, como o Vanádio. E como podem ver, tem uma produção, terras raras ligeiras 95%, terras raras pesadas 95%. Portanto, o restante mundo é paisagem perante a China. Isto não só devido ao facto de na China, no território chinês, haverem efetivamente muitas terras raras, mas sobretudo também ao facto de nós, em muitos casos e bem, termos regras muito apertadas para a extração de lítio e de outro tipo de terras raras dos nossos territórios. Isto coloca a China numa posição dominante. E, Fernando, sabendo disto, não temos pela indústria automóvel europeia. Afinal de contas, estamos a falar de 15 milhões de postos de trabalho. Estamos a falar do motor da economia europeia. Perante este cenário, onde eles já têm, já conseguem igualar a Europa em termos tecnológicos. Conseguem-nos superar em termos de matérias-primas e conseguem-nos superar em termos de produção de baterias? Acabas desenhar um cenário muito complicado e até tivemos atores ou figuras importantes da indústria automóvel mundial, incluindo o português Carlos Tavares, da Celentes, que tem falado da ameaça da China para a indústria automóvel europeia, precisamente por esta posição dominante que tem sobre a cadeia de produção das baterias. Porque eles têm acesso às matérias-primas, podem controlar preços, como também falaste... Foi notícia esta semana. Exatamente, que eles fazem descontos aos produtores domésticos, ou seja, aos construtores chineses. Ou seja, isto coloca a Europa numa posição de desvantagem. Por isso, eu sei que a Europa está a tentar criar a sua própria cadeia de produção de baterias e ter acesso às matérias-primas e de forma algo inédita. Temos visto grandes grupos automóveis como a Celentes, o grupo Volkswagen, até estabelecerem acordos com empresas mineiras para garantir que a matéria-prima vem para eles e não vai para outros. É isto ao nível que nós estamos. Por exemplo, nunca vi ninguém, nunca vi ninguém nisto de automóvel a comprar um posto de petróleo para garantir que tinha gasolina, não é? É isto o ponto que nós estamos. A bateria é um dos momentos, é o elemento mais caro... Exatamente, é o elemento mais caro da produção de elétrica. Em alguns casos, sobretudo nos carros mais acessíveis, chega a ser 50% do custo total do automóvel, do veículo, o que é muito elevado, obviamente. E, sinceramente, a única solução para isto, ou nós realmente conseguimos acelerar todo este processo de também conseguir produzir ou ter acesso às matérias-primas e ter as fábricas de baterias todas no continente europeu, ou então, esperemos, temos que quase rezar por um salto tecnológico que nos dê alguma vantagem. Uma questão, porque o problema já está identificado. Achas que a Europa devia avançar para medidas semelhantes àquelas que agora foram tomadas nos Estados Unidos, para proteção do mercado interno? É uma questão... E pode-nos falar um pouco mais sobre isso? Sim, basicamente os Estados Unidos têm um pacote de regras, leis ou medidas para combater a inflação, e no meio dessas medidas, que eles metem para lá tudo e mais alguma coisa, está uma medida protecionista, ou seja, os carros elétricos que são lá vendidos só têm acesso aos incentivos, e são incentivos generosos, estamos a falar de vários milhares de dólares, caso um conteúdo importante do veículo seja produzido lá, ou seja, eu não sei quais são as percentagens... Como a Lei da Incorporação Nacional há uns anos... Pronto, exatamente algo assim, e isto já colocou problemas, já, pronto, agora estamos a falar, a sair do mundo dos automóveis quase, a falar da política, porque, pronto, criou aqui um problema de... Mas é engraçado, como não está tudo interligado, não é? Está, mas o problema é este, ou seja, nós abrimos nos anos 90 as portas da caixa de Pandora, que é a globalização, e agora está-se tudo a entrincheirar por causa do... Pelo menos nesta área do automóvel, está-se tudo a outra vez a entrincheirar. Os Estados Unidos estão a criar estas medidas protecionistas, a China, pronto, tem uma vantagem brutal, porque tem a faca e o queijo na mão, literalmente, e a Europa está ali no meio dos dois gigantes e... Não sabe bem para onde ir. Uma coisa... Não cria medidas, não cria medidas também, não se protege, e temos a ver, pelo menos, o avanço, a evolução desta situação, se calhar está a acontecer demasiado lento para aquilo que é realmente necessário, até para proteger a nossa indústria. Uma coisa é certa, vão ser tempos interessantes que vamos viver nos próximos anos na Europa, as marcas europeias vão ter de se reinventar, aliás, estão a provocar inclusivamente esta reinvenção, estão a antecipar muitas daquelas que são as metas que estão a ser colocadas em cima da mesa pela União Europeia, mas eu, numa tónica, num tom mais positivo, eu acho que vamos conseguir dar a volta, até porque a alternativa a não conseguirmos dar a volta é má demais para ser verdade. Eu custa-me falar de medidas protecionistas dos mercados, eu acho que nós é que devemos ter capacidade para nos mantermos relevantes, sobretudo. Portanto, nunca olho com bons olhos para essas medidas, até porque nós estamos a olhar para isto de um ponto de vista económico, agora vamos falar do ponto de vista do consumidor e vamos olhar concretamente para os modelos que nos estão a chegar da China, porque para os consumidores há boas notícias e vamos falar de alguns modelos em concreto. Já falámos, alguns deles já falámos, inclusivamente já apareceram no nosso canal de YouTube, nomeadamente o BYD, o Ato 3, que foi testado pelo Diogo e que foi, aliás, tem sido a regra, os carros chineses que estão a chegar ao mercado europeu, todos eles têm tido boas avaliações naquele que é um dos testes de fogo à estrutura, que são os testes Euro NCAP, não é, João? É verdade, os carros chineses passaram de bestiais a bestas, ao contrário, deixem-me corrigir, nos testes Euro NCAP, durante muito tempo quase que se desfaziam a olhar para a parede. Antes de baterem na parede, só de olharem para a parede. Estavam para lá e desfaziam-se. Hoje não, hoje basta ter em conta que dos 67 carros testados pelo Euro NCAP o ano passado, voltou-se a elaborar, este organismo elaborou uma lista dos carros mais seguros, entre aspas, aqueles que obtiveram as melhores avaliações. É melhor explicar assim, porque seguros foram praticamente todos, porque mais de 50 tiveram 5 estrelas de avaliação, portanto. Mas dos que obtiveram a melhor avaliação, dois são propostas chinesas. Um é o Ora Funky Cat. Epá, eu adoro o nome. Ora Funky Cat. Eu comprava o carro só pelo nome. Acho o nome... O nome é... Funky, não é? É Funky. É Funky. É daqueles nomes tipicamente de marca chinesa, não é? Mas ao contrário de outros, como o Xuan Guan, por exemplo, este não, este mete piada. O outro é o Wei. O carro é giro. E o carro olhando para o aspecto. Tem um estilo interessante. Eu parece o Golf da Porsche. Ou o ID.3 da Porsche, por exemplo. Parece um carocha, portanto. Ele tem um bocadinho de carocha. Olhando para o carro. O carro é simpático. Parece o carocha que a Volkswagen nunca conseguiu fazer. É verdade. Ou o Porsche que a Porsche nunca poderia lançar. Não estou a falar em termos de tecnologia, atenção. Estou a falar em termos de design. Nós conseguimos ver ali algumas semelhanças com estes modelos, pelas proporções, pelas formas dos faróis. É um carro interessante, sem dúvida alguma. Mais carros interessantes. Temos a Niu, que é uma marca poderosíssima. A Niu, pelo menos já há uns anos, era chamada Tesla chinesa. Os planos de crescimento não acabaram por acontecer como eles estavam a prever, por causa até da pandemia também. Mas já estão na Europa também. Já estão na Europa e têm uma berlina, que nós já tivemos a oportunidade de vos mostrar em razãoautomóvel.com, um teste OET7, que na versão com maiores baterias, anuncia no ciclo chinês, não no ciclo WLTP, mil quilómetros de autonomia. Estou a falar de um elétrico, que no ciclo chinês, no europeu, se calhar ficar-se-á pelos 700 quilómetros, sensivelmente, talvez até menos. Mas na China fica pelos mil quilómetros. Temos também a Hora, com o Funky Cat, um carro que apaixona, só de olhar. Ainda não conduzimos, portanto não falaremos sobre ele. Temos a AMG, que é uma marca, atenção, aqui é uma marca, não é uma marca chinesa, é uma marca inglesa com capitais chineses. Sim, só que, apesar de terem ainda sede, sim, é detida totalmente pela Saic, não estou em erro. Só que de AMG... Tem o símbolo. Tem o símbolo. Compraram a marca. Compraram a marca, porque todos os carros, todos os modelos, são todos desenvolvidos, desenhados na China, e produzidos também na China, que acho que já nem sequer produzem no Reino Unido. Penso. E as religiões chegaram a produzir... Isto permite-me introduzir um tema, continuando a falar destas marcas, que faz toda a diferença. A Volvo, apesar de ser uma marca cujo acionista principal é chinês, continua a ser uma marca sueca. Eu tive a oportunidade de estar com o CEO da Volvo e ele diz, não, não, a Volvo é uma marca sueca. O centro de decisão continua a ser na Suécia, as decisões continuam a ser tomadas por nós, simplesmente temos acionistas de várias nacionalidades, uma delas é chinesa, mas a Volvo é uma marca sueca. As motorizações, a plataforma SPA dos Volos maiores, da série 60 e 90, basicamente foi desenvolvido pela Volvo, segundo os critérios da Volvo, e a Volvo, pronto. Não se descaracterizou? Não, não, acho que esta última geração de Volos foi assim um retorno à forma brutal de pôr parte da marca sueca, que andou ali, se calhar, meio assim perdida à procura da sua identidade, mas desde que foi comprada pela Guili, curiosamente, encontrou as suas raízes e tivemos uma geração de Volos. Aliás, o crescimento da marca, ou seja, não foi só eles a dizerem isto, o próprio mercado reagiu muito positivamente à mudança. Porque a marca continua a crescer durante estes anos todos. Acerca da Volvo, acho que a Volvo é um bom exemplo do que é que chineses e europeus que podem conseguir. Eu acho que a maneira como a Guili tomou conta da Volvo, entre aspas, é como deve de ser, chegou e disse, vocês precisam do quê? De dinheiro. Para fazer bons carros, precisam de dinheiro. Chegou, passou um cheque, está aqui. Agora apresenta resultados. E a Volvo apresenta resultados. E apresentou. Isto é um bom exemplo. A AMG, não digo que não seja um bom exemplo, porque é outra forma, pegaram-no uma marca que estava defunta. Nós temos que nos recordar que quando sai que compra a AMG, a AMG tinha acabado de resultar daquele debacle da AMG Rover, não havia AMG, a AMG era uma marca que tinha morrido. Então os chineses, inteligentemente, viram uma marca com nome, compraram-na e desenvolveram-na. A Volvo, a Volvo é uma coisa completamente diferente. É como amanhã o Benfica ter um acionista americano. O Benfica não deixa de ser o Benfica, passa a ter mais dinheiro. Isso acho que ninguém no seu perfeito juízo diria, não, não, eu prefiro não ter dinheiro, mas estar agarrado aos meus princípios. Charters. Charters de americanos. A virem para o Benfica. E a Volvo é um ótimo. E acho que a Lottos vai mostrar que é possível fazer o mesmo em Inglaterra, porque está a seguir, mudou muito, porque reinventou-se e nós temos visto, na razão de móvel, temos vários artigos sobre os novos Lottos. Vou ter que discordar um pouco da orientação que eles estão a dar a Lottos, mas... Mas eu quero ouvir mais sobre isso. No que é que discordas deste novo sentido? Qual é o sentido que estão a dar a Lottos? Em primeiro lugar. Estão a transformá-la, aquilo que eu acredito, algo parecido com uma Porsche ou uma Lamborghini, basicamente. Isso é uma boa notícia à partida. Pá, mas eu... Isto é uma questão mais de fã da marca. Clubismo. Estávamos a falar do Benfica, vamos entrar num clubismo. Porque a Lottos sempre foi sobre leveza. E o primeiro carro que eles agora apresentam... Um SUV. Um SUV de duas toneladas e não sei quanto. Um SUV elétrico. Eu estou contigo. Eu estou contigo nesta. Agora a questão é... Aliás, Fernando, eu estou contigo nesta. Não estou com... Mas espera aí. Mas isto faz lembrar a história... Quando a Porsche lançou o primeiro SUV, caiu o Carme e a Trindade. Mas o facto de eles estarem a vender tantos carros, vou dizer, entre aspas, normais, permite também financiar a outra parte que a gente gosta da Porsche. Os G3, os 911, isso tudo. No caso da Lottos, é algo... É isso que também provavelmente vai acontecer. Porque a gama que eles estão a planear ter em poucos anos vai envolver duas crossovers, uma berlina que já não é foda aos espias por todo o lado. Tudo elétrico, obviamente. Tudo desenvolvido e produzido na China. Mas os desportivos da Lottos vão continuar a ter o seu coração em Hattel, no Reino Unido. Só que também vai ser outro tipo de desportivos, porque também vão abandonar o motor de combustão interna, vão ser elétricos. São sinais dos tempos. São sinais dos tempos. E é o que é. Nós culpa... Nós não. A opinião pública culpa muitas vezes a eletrificação do automóvel, por todos os males que estão a acontecer à indústria automóvel europeia. Mas, pergunto a vossa opinião. Acham que havia alternativa à eletrificação ou não? Comece por ti, João. Eu sou um pouco cético acerca da aposta exclusiva na eletrificação. Eu acho que a melhor forma de chegar a uma redução efetiva das emissões, que acho que é um ponto assente que toda a gente quer lutar, pelo qual toda a gente quer lutar, é fazer um pouco, volto à questão da Volvo e dos chineses, é fazer o mesmo que eles fizeram com a Volvo. Eram os decisores políticos fazerem com os construtores. Chegarem e apontarem metas. Não apontarem caminhos. Mas isso dará outro episódio em três de um podcast. Mas, de forma muito resumida, acho que agora é uma inevitabilidade, porque têm-se assinado N decretos que para lá nos empurram, mas eu gostava de ter visto uma solução mais apoiada no know-how da indústria e não tanto nas opiniões e nas visões e até ideologias dos políticos que tomam as decisões. E tu, Fernando, qual é a tua opinião sobre este tema? Partilhas da visão do João? Eu recordo-me, se calhar, tendo aqui o estatuto de veterano da mesa, é que eu recordo-me do caminho que já estava traçado, ou seja, a eletrificação iria acontecer de qualquer maneira, isto é um facto. Não iria ser, era nestes prazos tão apertados como estão agora a impor à indústria automóvel, e que está a criar todo o tipo de disrupção. Ou seja, a indústria não está a ter o tempo necessário para se adaptar a esta mudança drástica, porque pelo que nós vemos e nós acompanhamos a atualidade, caramba, é fábricas a fechar, depois tem que criar novas competências, tem que agora arranjar forma de arranjar matérias-primas para fazer baterias, é um problema brutal e ultrapassa até... Parafraseando Diácono Remédios, não havia necessidade, mas pronto. A sensação que eu tenho relativamente a este tema é que há uma inevitabilidade de eletrificação do automóvel. A forma como estamos a fazer e os prazos que estão a estabelecer é que tornam tudo mais difícil. Mais difícil não só para as marcas, mas também mais difícil para os próprios consumidores, que por vezes podem não ter carteira para acompanhar todas as evoluções que nós estamos a falar. Prevê-se carros cada vez mais caros e prevê-se também que este que é um direito, um direito à mobilidade individual, comece a estar em causa. E no meio disto tudo, aparecem as condições ideais, isto é quase uma tempestade perfeita para o crescimento das marcas chinesas. Quando o Carlos Tavares refere numa entrevista, como nós temos um artigo onde ele aborda este tema, que a classe média europeia vai comprar cada vez mais carros chineses, ele não está a dizer porque não tem interesse em vender os carros da Stellantis, ele está a se limitar a indicar uma evidência, uma inevitabilidade. Se as pessoas não têm dinheiro para comprar um carro eletrificado ou elétrico europeu, porque a indústria automóvel não consegue competir com os chineses nesse campo, vão ter que comprar um carro. Ou poderão comprar um carro usado. E na eventualidade de comprarem um carro usado, passem em piscapisca.pt, que é o patrocinador deste Autorádio, e vão lá encontrar mais de 40 mil propostas, algumas delas interessantes, e das quais nós já falámos inclusivamente no 13º episódio deste Autorádio. Agora faço-vos outra, vou-vos lançar, é bom estar com o moderador porque a parte difícil deste podcast fica para vocês. Obrigado. Vocês acham que nós estamos a assistir com as marcas chinesas àquilo que aconteceu com as marcas coreanas há uns anos nesta parte? Ou as japonesas, nos anos 80, por exemplo. Ou quando mais, exatamente? Mais uma vez, sendo o veterano desta mesa, eu recordo-me... Puxando os cabelos brancos? Puxando os cabelos brancos, eu recordo-me que quando a chegada dos construtores japoneses era vista como uma enorme ameaça à indústria de automóvel europeia, e criou-se medidas protecionistas, pronto. No final, e voltando a parafrasear-te, a montanha acabou por parir um rato. Porquê? Porque apesar de termos agora construtores japoneses, na realidade não acabaram por destruir a indústria de automóvel europeia. A indústria de automóvel europeia reagiu e continua na sua posição. Houve um equilíbrio. Acabou por haver um equilíbrio porque vimos marcas japonesas a crescer, e neste momento temos, por exemplo, uma Toyota muito forte na Europa, mas as outras marcas japonesas tiveram já picos e estão a decrescer. Ou seja, porque têm outros mercados onde focam mais a sua atenção, como o norte-americano, e temos muitas marcas japonesas que têm o seu melhor mercado nos Estados Unidos, ou então porque estão focadas... É curioso, estávamos há pouco a falar de geopolítica e de política e de como tudo isto está interligado. O crescimento das marcas norte-americanas na China deveu-se a isto, a terem de escolher quem é que vai dominar o nosso mercado automóvel. Os chineses preferiram escolher os norte-americanos, e daí o crescimento de marcas... A Buick, por exemplo. Exatamente. A terem carros japoneses a dominarem o seu próprio mercado. A ameaça japonesa, os americanos se calhar apanharam uma dose muito mais forte dessa máxima, porque neste momento, excetuando aquele segmento das pick-ups, o último bastião dos norte-americanos, se formos a ver as vendas de SUVs ou de berlinas... Sim, é o RAV4, o CR-R... É o RAV4, o CR-RV, o Honda CR-RV, o Toyota Camry, o Honda Accord, que são carros chineses que já nem sequer... ou têm pouca expressão, ou já nem sequer se vendem caro na Europa. No entanto, são reis de vendas nos Estados Unidos. Mas eu acho, aqui em relação à possibilidade dos chineses repetirem o que fizeram os japoneses e os coreanos, acho que isto pode seguir um de dois caminhos. Em parte, acho que os chineses continuam a ser prejudicados por um certo preconceito. Nós vemos isso quando publicamos um artigo acerca de uma proposta chinesa, há muitos comentários que são negativos. Sim, parecem prejurativos. Parecem que têm 20 anos. Exclusivemente por causa da questão da nacionalidade da proposta. Por outro, acho que... Os chineses têm aqui uma oportunidade que os japoneses e os sul-coreanos não tiveram tanto. Porque os chineses entram no mercado europeu num momento em que ele se está a reinventar. Quando o japonês entra no mercado europeu, ou sul-coreano, havia uma procura sempre, cada vez maior para automóveis, porque ela foi crescendo ao longo do século XX, mas não tinha havido uma mudança drástica na forma como se faziam automóveis ou nos combustíveis que estes consumiam. Nem os japoneses tinham um domínio absoluto sobre métodos de produção, matérias-primas usadas na produção dos automóveis. Os chineses, como nós já pudemos ver neste episódio, têm um domínio sobre as terras raras e muitas matérias-primas usadas na produção de automóveis elétricos, e entram num mercado europeu que quase que lhe estendeu uma passadeira vermelha com uma eletrificação apressada. Não digo desnecessária, mas, como também já referimos, apressada. Quando o europeu decide, por decreto, a partir de agora vendem-se só elétricos. A indústria automóvel europeia, que sempre, e convém recordar, historicamente tem alguma dificuldade de penetração noutros mercados além do interno. Os BMW vendem bem, os Mercedes... As marcas premium... As marcas premium vendem na América, mas não são de volume, são de níveis. Nós sempre tivemos dificuldade, enquanto indústria, a indústria automóvel europeia sempre teve dificuldade de entrar noutros mercados. E, de repente... E quando o faz, faz com modelos específicos. Com modelos muito específicos e com propostas muito específicas. E agora, de repente, decide reinventar-se no seu próprio mercado, no mercado que sempre dominou de forma natural, reinventa-se e vira-se. Sabe o que era bom? Era porque uma tecnologia que outros dominam melhor do que nós. Exato, é isso mesmo. Pelo amor de Deus, não é? É que não são só os chineses. Convém recordar que, ao mesmo tempo que as marcas europeias têm que se bater com as propostas chinesas por norma em segmentos de preço mais acessíveis, têm outros num segmento mais alto, chamada Tesla, que é uma ameaça séria e essa já vem implementada na Europa. E eu pergunto aos decisores políticos europeus, ninguém viu esta onda a formar-se? De repente, oh, olha uma onda gigante. Pelo amor de Deus. Nós já não andamos a fazer e o problema é que cá à frente dessa onda estão 15 milhões de postos de trabalhos e está o motor da economia europeia. Nós colocámos algumas questões através do nosso Instagram. Se ainda não nos cheguem no Instagram, façam-no, porque vale a pena. Temos conteúdos exclusivos no Instagram a saírem praticamente todos os dias e é uma excelente forma de vocês acompanharem toda a atualidade do mundo automóvel. Se não querem ir a razãoautomóvel.com, vão mantendo de forma um pouco mais light, leve, sabendo sempre quais é que são os highlights da indústria. Colocámos alguns dos nossos seguidores, aliás, aos mais de 60 mil seguidores que temos no Instagram, algumas questões para este podcast. E as questões vão um pouco no sentido do que estavas a dizer. Há algum preconceito relativamente... E desconfiança, é natural, porque são marcas novas no mercado. E nos dias que correm, também há aqui uma dictomia entre Ocidente e Oriente, que também é importante. Mas vou devolver-vos algumas das perguntas colocadas pelos nossos seguidores, sem mais demoras. Primeira questão, o que acham do carro da Xiaomi? João. Bem, acerca do carro da Xiaomi, devo admitir que ainda é uma coisa muito nova. Muito prematura, não é? Muito prematura até falar acerca dele, porque sabe-se pouco sobre esta proposta, mas uma coisa é certa. Se a Xiaomi conseguir replicar no mercado automóvel, aquilo que replicou no mercado dos smartphones, ou no mercado tecnológico em geral, pode ser uma proposta a ter em conta, porque, afinal de contas, há muita gente com telemóveis da Xiaomi. A Apple já tentou e não conseguiu. Vamos ver se a Xiaomi... Mas, aparentemente, falhas-te da Apple? Da Apple, exatamente. Da Apple, Apple. Apple. Mas, aparentemente, o projeto não está morto. Continua. O que é... iCar. O iCar. Olha, é um bom nome. Talvez demasiado bom, óbvio. Talvez demasiado bom. Mas, aparentemente, porque ainda não há muito tempo, acho que li que eles até contrataram engenheiros de tirar de alguma marca, qualquer que foi, para continuar o desenvolvimento do carro. E deixa-me adivinhar, há semelhança dos telemóveis que também vão ser produzidos na China, os carros. Isto também dá outro podcast. Dá outro podcast, né? Exato. Porque há novidades também a esse nível. Ok. Mas, relativamente ao carro da Xiaomi, ainda é cedo para... Houve uma fuga de imagens que deu para ver a frente do carro. E dá para olhar para de frente, ou não? Ou é preciso encerrar os olhos? Não, por acaso, os faróis são muito grandes. E pronto. Mas não há ainda muitos detalhes sobre... Ok. Vamos aguardar saber mais sobre o carro da Xiaomi. Relativamente a outra pergunta. Prende-se com algo que é normal. A qualidade geral é boa? Foi uma pergunta colocada por muitas pessoas. Nós temos acesso, e cada vez maior, porque também estão a chegar a mais marcas, a carros chineses. Já testámos o Iways, que está no nosso canal do YouTube. Já testámos também os BYD, que brevemente chegarão também ao mercado nacional. E a qualidade geral é boa. Não olhamos para os carros e dizemos ok, está aqui um mau produto com muitas indiosincrasias e coisas que, ok, não estão no devido lugar. Falando, por exemplo, da Iways, não está ao nível daquilo que fazem as marcas generalistas europeias, mas também não está a anos-luz de distância. E eu não acredito, aliás, tenho a convicção que muitas destas marcas não se vão tentar afirmar pelo preço. Isto é um preconceito. Nós temos um ditado em francês que é quem compra chinês, compra duas vezes. Não sei se será assim. Depois há outra pergunta, João. Manutenção. Existem concessionários? Existe a rede para estes carros? Bem, o que eu posso dizer a quem coloca esta pergunta, que é uma pergunta natural, é eu tenho, como já provavelmente sabe, eu tenho um Lada Niva. E preferia ter um carro chinês na hora de levar à oficina, porque a Lada não tem representação em Portugal. E as marcas chinesas, como é obrigatório até a nível europeu, qualquer novo produto que entre no mercado tem que ter um representante oficial, tem que ter importador, isso tudo. As marcas chinesas têm, por exemplo, a Iways, como estavas a falar, é representada pela Astara, uma marca que representa em Portugal construtores como a Mitsubishi, a Kia, portanto, podem ter a certeza que se comprarem um carro chinês, não é um concessionário. E eles também têm, além da Iways, têm a Maxx, veículos comerciais, veículos comerciais, também chineses. E que estão a ter uma boa performance em termos comerciais, a Maxx. Eu vejo muitos Maxx na rua. E comprei as mesmas regras com os construtores europeus? Foi outra das dúvidas que nos foram colocadas. É uma regra, é uma questão de homologação. Para serem homologados na União Europeia, para circularem na União Europeia, têm que cumprir as mesmas regras. É obrigatório. Não há volta a dar. Se se vendem cá, cumprem as mesmas regras. A não ser que alguém os tenha trazido um contentor escondido, qualquer coisa do género. Vocês também vão ter problemas. Exatamente. Exatamente. E agora, talvez aquela que é a mãe de todas as perguntas relativamente aos carros chineses, e numa altura, principalmente, onde os carros são cada vez mais tecnológicos. Fernando, será que os nossos dados estão seguros, estão protegidos? É a pergunta do milhão de euros. É assim, eu acho que isto não é um problema dos carros chineses apenas, acho que é um problema de todos os carros, porque os carros, cada vez mais, são smartphones, entre aspas, smartphones com rodas. Mas posso dar um exemplo ao contrário. E nós até fizemos uma notícia já há algum tempo, em que os modelos da Tesla, que são dos objetos rolantes mais tecnológicos que andam aí na estrada, foram proibidos na China de estacionar, por exemplo, à frente de bases militares. Porque os carros têm câmaras, os Tesla têm câmaras por toda a parte, e por isso, eu não sei se é chamar isto de paranoia, ou se é jogar pelo seguro. Às vezes, a realidade é mais estranha que a ficção. E agora temos carros que são impedidos de estacionar à frente de uma base militar, porque podem estar a captar imagens da base militar e transmiti-las, sabe-se lá, para quem. Mas pronto. Mas acho que isso é um problema geral, não é um problema dos carros chineses, ou do europeu, ou do norte-americano. Acho que é um problema geral e acho que essa questão vai ser cada vez mais relevante nos próximos tempos. Eu tenho uma solução. Peguem-no um bocadinho de papel. Fita-pola. Peguem a Câmara como fazíamos nos portáteis e está resolvido o problema, já ninguém vê nada. A forma prática como o João resolve os problemas que assolam a indústria automóvel é um bocadinho... Post-it. Um post-it. Isto está resolvido. Mas ainda, mas na Europa, a União Europeia, instaurou há, não sei se foi o ano passado, ou há dois anos, que os carros europeus têm que começar a transmitir os dados de consumo para alguém, de forma anónima, para a União Europeia ter uma ideia de qual é a real discrepância entre os consumos oficiais e os consumos reais. A questão é, os dados são anónimos. Será que são? Espero que os meus não sejam. Então, honestamente, posso dizer que alguém na Europa veja os meus consumos e toma lá um prémio. Obrigado. Acho que é bem para ti. Acho que é bem para o construtor. O europeu mais ecológico do ano. Mais económico. Ganhá-los. Havia um prémio para... Já houve um prémio este ano no carro do ano em Portugal para a Austral. Vamos ver quem é que é o vencedor dos World Car Awards, o carro mundial do ano 2023. Mas uma coisa eu tenho a certeza. Se houvesse um prémio para o condutor europeu mais ecológico... Ou económico. Ou económico do ano... Seria o João. Seria o João. Uma e outra vez. Porque consegue fazer consumos com os nossos carros de teste melhores do que nós nem sonhamos. Ao ponto de, muitas vezes, antes do João publicar os artigos e os testes em Razão Automóvel, nós temos um circuito que fazemos com todos os carros, vamos efetivamente verificar se aquele consumo consegue ser feito por um condutor normal, porque o João tem superpoderes no que diz respeito aos consumos. E não é só uma questão de saber mudar no ponto certo de relação na caixa, porque nos elétricos é exatamente a mesma coisa. Para terminarmos este podcast, chegámos aqui a algumas conclusões. A indústria automóvel europeia tem de se adaptar. Lei de Darwin, não é? Adaptar e depressa. E depressa. E depressa. Eu acho que temos todas as condições para conseguir fazer esta transição. e das várias entrevistas que temos tido com responsáveis de marcas europeias, as coisas estão encaminhadas, mas, em alguns momentos, poderá ser doloroso. Nós vamos assistir, estamos a falar de uma indústria que está a eletrificar-se e, como nós sabemos, uma linha de produção para carros elétricos não necessita tanta mão de obra, nem tantos componentes como uma linha de produção para carros com motores como estão. E este vai ser um tema que vai ser muito interessante nos acompanharmos, vermos como é que nós vamos conseguir reconverter tantos postos de trabalho e o que é que vai acontecer à Europa a este nível. Boas notícias também para os consumidores porque vão ter mais propostas, mais diversidade no mercado e isto vai fazer com que, eventualmente, os preços dos automóveis que cada vez estão mais elevados possa haver aqui uma maior concorrência. Já não havia sinais nesse sentido porque a crise da falta de componentes está a aliviar. as marcas estão todas a reportar aumentos de produção e têm ali um catálogo de encomendas para satisfazer que já vem lá de muito atrás. Por isso, quando deixar de haver essa pressão de satisfazer essas encomendas, provavelmente vamos começar outra vez a assistir a uma, entre aspas, guerra de preços. Basta pensarmos que ao nível das baterias assistimos em 2022 a um aumento de 35% do preço do kWh das baterias. Aí é que é a questão. Ou seja, pode haver, mesmo nos elétricos poderá haver uma guerra de preços, mas eu não acredito que seja por uma redução do preço das baterias, é mais os construtores a reduzir o preço, ou seja, a reduzir margem. A reduzir margem, exatamente, é mais por aí do que propriamente pela descida do preço do kWh que também está previsto este ano subir mais um pouco. Mais um pouco. mais notícias. Mais notícias nesse sentido. E chegamos também a esta conclusão, acho que estamos todos de acordo, que os produtos chineses vêm não com o pressuposto de serem produtos low cost, mas de ombrearem com aquilo que de melhor a indústria automóvel europeia tem para oferecer. Temos bons exemplos nesse sentido. Muitos deles vão aterrar muito brevemente em razãoautomóvel.com e também no nosso canal de YouTube. Eu espero que tenham gostado de estar na nossa companhia. Já sabem, todas as quintas-feiras temos encontro marcado aqui no YouTube ou em Apple Podcast ou no Spotify e não se esqueçam de visitar o piscapisca.pt o patrocinador do Auto Rádio onde poderão encontrar aquele que será o vosso próximo carro. Quanto a nós, é tudo por hoje. Espero que tenham gostado deste 14º episódio. Um abraço e até à próxima. Tchau.